Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos, não custa nada, é de graça. Eu acho meio estático essas publicações do Facebook, eu preferi compartilhar em vídeo. E olha a cara de tristeza desse ser vivo, ou tristeza. Mas por que você está tão triste assim, meu Deus do céu, o que te fizeram? Meu Deus! Oh, cara de dó! Mas esse vídeo não acaba não? Meu joinha aqui.